Porque mal acabou a eleição na Câmara e o governo tratou de anunciar mudanças nos ministérios. Moreira Franco, que é citado na Lava Jato, ganhou status de ministro. Olá, boa tarde. O Jornal Nacional vai trazer hoje todos os detalhes da nomeação do ex-presidente Lula para o Ministério da Casa Civil. Juliana, com isso, Moreira Franco ganhou o foro privilegiado, né? Nós temos agora imagens ao vivo, são 7 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília. Hoje temos imagens ao vivo de Brasília, em frente ao Palácio do Planalto. Moreira Franco, do PMDB, foi citado dezenas de vezes na delação de Cláudio Melo, que é um dos executivos da Odebrecht. Agora há pouco, Bonner, houve panelaços contra o governo e a nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil em pelo menos 11 capitais brasileiras. Vamos ver. No governo Temer, Moreira Franco comandava o programa de parcerias e investimentos e agora assume a secretaria-geral da presidência com status de ministro. E de Brasília, a gente vai agora a São Paulo, o repórter Tiago Welts. O governo anunciava redução de ministérios e agora aumenta ministérios. Lula, cadão, seu lugar é na prisão! Ricardo Suárez ao vivo de Belo Horizonte. O ato aqui em Belo Horizonte, em frente ao Palácio da Liberdade, a sede simbólica do governo de Minas, esse é o mesmo palco das manifestações do último domingo. O governo criticava a elevação de pessoas a ministro para ganhar foro privilegiado. É, aqui em Brasília já são quase quatro horas de protesto. Não dá para esquecer que o atual ministro que ele está levando agora, Moreira Franco, está citado na Lava Jato. Que ganha foro privilegiado, quer dizer, vai ser julgado no Supremo. Muito bem, a gente vai voltar agora ao vivo a São Paulo. O repórter Tiago Welts tem informações sobre outra manifestação, é isso, Tiago? Tchau. Tchau.